A CIDADE NO BRASIL 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 Antes da Perfect Inc, o futebol era um negócio imprevisível e ousado. Eu mudei isso. O que você acha que aconteceu com os originais? Você quer dizer o que eles estão fazendo e onde estão agora? Quem se importa? Eu sou o Zlatan! Eu sou o Zlatan! Ei, olha aqui! Eu sou o Zlatan! Eu era Zlatan! Zlatan! O que aconteceu? O gerente sabe disso? O que sou? Deixa eu adivinhar. O mesmo da semana passada? Tem certeza que você não quer um permanente? Tá de brincadeira! Lá, garantei! Zlatan! Sai fora, Zlatan! O que aconteceu? Por que tem todo mundo aqui? Pra provar que eles estão errados. Pra salvar o futebol. Eu gostei do que você fez neste lugar. O jogo que nós amamos está morrendo. Os clones estão acabando com ele. Nós devemos nos erguerem. Desculpa, deixa eu só postar essa. Todos nós queremos acabar com os clones, mas eles são invencíveis. Zlatan concorda. Ninguém acredita que eles possam ser derrotados, mas vocês, vocês podem fazer isso. Tô dentro! Eu quis dizer, todos vocês, juntos. Lembrem-se o que faz vocês serem os melhores. Vocês não têm medo de arriscar. Vocês jogam como se fosse um jogo. Eles jogam como se fosse um emprego. Vocês arriscam tudo pra vencer. Tudo! Não há risco maior do que jogar sem arriscar. É oficial. Os originais estão de volta e desafiam os clones para um jogo morte súbita. Se eles beberem, prometem deixar o futebol pra sempre. A pergunta é, como eles vão vencer os clones perfeitos? Este é o palco da maior partida do planeta. O mundo inteiro está assistindo. Quem marcar primeiro ganha, sem segunda chance. Deixa isso aí comigo. Não há risco maior do que jogar sem arriscar. Não há risco maior do que jogar sem arriscar. Tô passando! Não há risco maior do que jogar nainda. Não há risco maior do que jogar sem arriscar. Não há risco maior do que jogar sem arriscar! Não, assim é muito fácil, bem melhor. Boa não é isso?